E aí galera, de quem fala Light Iagami Hoje eu vou mostrar o start de Zeus, a Tera Rush pra vocês Esse start tá lá no Instagram, lá você vai ter a colinha Segue eu lá no Instagram também, o Instagram do canal Arroba Light Iagami BR, lá tem a colinha que você pode pegar, imprimir, copiar Pra poder te ajudar muito a aplicar esse start Vamos mostrar ele em vídeo agora também Todas as mídias pra ajudar vocês Os primeiros coletores a gente vai fazer o celeiro aqui Já clico na torre, shift o celeiro pra upar o canje de caça Saiu com o Catascopos explorando, a ideia do Catascopos É achar uma zona de caça centralizada, próximo do trabalhador vai pra caça também São 4 na carne, depois 3 pra lenha Voltando ao Catascopos, ele tem que achar uma zona de caça centralizada no mapa Pra você coletar carne mais avançada Pra conseguir produzir os seus óplitas e tossotes Mais próximos do TC do adversário E além disso, o Catascopos também precisa achar a torre do adversário que você pretende derrubar A gente vai abusar muito aqui do poder do óplita de Zeus O óplita de Zeus tem um dano bônus contra a construção Então ele é muito útil pra isso Virando aqui a câmera pra posicionar o melhor possível O trabalhador da lenha e os próximos dois vão para o ouro O ouro a mesma coisa, eu vou posicionar o trabalhador da melhor maneira possível Esses pequenos detalhes são muito importantes, ainda mais num rush Porque se você perde o tempo, o time no rush é tudo Se você vai muito tarde, o rush não fica eficiente Então aí o trabalhador vai só levantar e já pegar ouro E entregar Sem precisar caminhar Próximos trabalhadores vão todos para a carne Como a ideia é pegar rápido A gente não pode pegar o recurso mais do que o necessário pra passageira Os da lenha, assim que diz Já vai construir ali perto da lenha mesmo uma casinha Pra você não ficar housed, né? Então você tem que ter um time aí Quando estiver aí com uns 13 de pop Mais ou menos, você já constrói com o carinha da lenha Próximo de onde ele tá coletando lenha E já volta a pegar lenha Eles vão pegar lenha até ter uns 150 de lenha Tem pra fazer o templo E 50 pra fazer o próximo celeiro O adversário é Clonos O Athena Rush é eficiente contra a maior parte dos deuses Claro, não tenta fazer o Athena Rush contra Hades Quem é sentinela, o TC mais forte Aí complica, né? Atingiu os 150 de lenha aqui Eu já mudo os trabalhadores ali pra pegar a carne Galera Deixa o like aí Se não for inscrito no canal Se inscreve no canal Também Pensa aí se vale a pena virar membro do canal Você pode me apoiar por uma pequena quantidade E ter pequenos benefícios Então já mudei os trabalhadores da lenha O próximo passo vai ser os trabalhadores do ouro Assim que atingir o recurso Eu vou subir o templo E quando eu for subir o templo O próximo trabalhador que sair Ele vai auxiliar ao subir o templo Depois ele vai pegar o ouro também Tirei um da carne aqui pra andar mais rápido O próximo eu vou mandar pra lenha Assim eu fico com 3 trabalhadores Repondo o da carne que eu tirei Pra subir o templo Assim eu fico com 3 trabalhadores no ouro E um na lenha Assim que terminar o templo Já upa clássica por Athena E a ideia toda é fazer o Athena Rush A gente entrega a carne aqui rapidinho Pra ter o recurso suficiente Agora é aquele ponto que eu tenho que mudar os trabalhadores Então eu tenho que tirar um pouco de trabalhador Pra lenha Deixar um pouco na carne A ideia é ficar o que? 6 na carne 6 na lenha 3 no ouro A carne temporariamente fica com 7 Mas um dos trabalhadores da carne É o construtor Ele vai ter que fazer a casinha Vai ter lenha suficiente daqui a pouco Pra fazer o celeiro Por isso tem que ter bastante gente na lenha Como eu não tenho ainda Eu vou matar o ouro Já pra não perder tempo Agora eu já tenho lenha suficiente Eu mato ele Depois eu faço o celeiro Então o tempo que eu Ia estar esperando a lenha Eu já fiz Já matei o ouro Já achei um ponto bom O ponto de ouro Do adversário Já vou soltar os heróis Esse start você consegue até fazer um pouquinho mais rápido Perdi um pouquinho de tempo Você pode até soltar o O herói na arcaica ainda Não é obrigatório Mas se você ver que vai dar pra fazer Pode soltar Vou voltar a fazer view Tem que ter recurso também rápido Pra fazer o O Odisseu Eu vou tentar subir aqui Duas academias Militars Pra soltar os óplitas A princípio elas são aqui recuadas mesmo Mas depois eu vou centralizar elas Vou fazer mais academia Pra reposição chegar mais rápido Na base do meu adversário Também manda o Minotauro pra lá Todo mundo vai pra lá Até o Catascopos é importante nessa situação Tem que matar os batedores dele Pra não ficar entregando a nossa posição Mas também não pode ir atrás dele Pra chegar A encontrar o TC E levar dano à toa Então já seleciona aqui as duas Barracas de óplita Já vou mandar Já vi que o adversário Tá caçando ali Já vou partir pra tirar ele da zona de caça Como eu peguei uma clássica relativamente rápida Ele ainda não upou Então tirar ele da caça antes dele upar é muito bom Outro ponto muito importante do jogo É nunca ficar halved Se você ficar halved Atrapalha completamente o seu jogo Então vai fazendo as casinhas Dê um pouquinho de recurso Faz uma casinha Não faz todas de uma vez Porque senão você gasta lenha Que você precisa juntar também Pra fazer o Odisseu E o Odisseu é muito importante também No Start E vai mesclando aí As suas unidades Já cliquei pra fazer o Odisseu Vai mesclando os seus views Pra pegarem lenha e carne Você vai vendo o que você vai estar precisando O ouro normalmente vai render bem Mas vai chegar uma hora Você vai ter que pegar o ouro também E vou mandar um view mais pra frente Pra construir uma barraca mais adiante Pra reposição ser mais rápida Porque até os óbitas chegarem aqui É muito tempo perdido Enquanto isso eu vou tentando matar os views dele Já levei uma torre Como os views do computador estão tudo bobo aqui Dando mole Tem que tirar eles Enquanto uma pessoa Talvez ele seja muito mais resistente Vai pegar carne mais perto do TC Acabou a zona de caça aqui Já tem que partir pra próxima Próxima já avançada Isso já dá um atraso Eu tinha que ter partido pra zona de caça Antes de encerrar essa zona de caça Sempre muda pra uma segunda zona de caça Com uma parcela dos seus views Antes de encerrar a primeira zona de caça Pra evitar de você ficar sem caça nenhuma Por um tempo Isso atrapalha muito Já vou criar o campo de arquearia Ali mais adiante Criar um de óprita também Pra já começar a destruir as coisas deles O Notauro segue batendo nos views Não vou levar dano do TC ainda A gente só vai derrubar o TC Quando tiver aí uns 9, uns 10 ópritas Aí parte pra derrubar o TC E vai derrubar com a restauração Tem o raio Às vezes ele tem alguma unidade poderosa Se taca o raio Também não gasto o raio à toa Já tem uma quantidade boa de óptas Já dá pra vir quebrar até Com a reposição Construindo aqui as barracas mais avançadas Pra ter uma reposição mais expressa Já é o suficiente Se você for enfrentar alguém mais forte Do que o computador livre difícil O ideal é ter uns 9 óptas 12 óptas 12 é o ideal pra derrubar mesmo Mas você não pode ficar esperando juntar óplita Parado né Você tem lá 2 óplitas Já vai quebrar a torre do cara A ideia do rush consiste em ter velocidade Você vai quebrar a torre do cara Não ataca o TC com 2 óptas evidentemente Mas vai quebrando as coisinhas que tem em torno Depois você vai lá e junta uma quantidade boa E derruba o TC dele Limpa ele O start é basicamente isso Não tem muito segredo A parte mais difícil é Não esquecer de Fazer as casinhas E ficar mudando os views de posição né Se você gostou aí dessa dica Se inscreve no canal Deixa o seu like aí no vídeo Considere ser membro desse canal E apoiar o meu trabalho Por uma pequena quantidade mensal Agora eu vou construir as casinhas aqui mesmo né Aproveitar que o Zilton aqui O jogo já tá ganho né Era pro computador ter desistido aqui Tá subindo aí os patrocinadores E membros do mês O Ataíte Silva Que é membro e patrocinador Patrocinador Shinigami Patrocinador Shinigami é o cara que Manda 100 reais ou mais O Carlos Cunha O Chacal O El Vargas O Emanuel Miquelete Gabriel Borges Jonathan Nima O Leco O Lester O Lucas O Renato Rezende São todos membros Ainda tem o Alan Garcia O Binho Nima O Bruno Coelho O Chapolin Colorado O Fernando Oliveira O General Gama O Jiquiel O Cama O Lucas Santa Rosa O Marcos Siqueira O Marcos Ferreira O Nicos Estrazulas O Pablo Leonardo O Rafael Trindade E o Tenosli Esses são os patrocinadores E os membros Do mês Muito obrigado a todos Que colaboraram com o canal Você também pode ser Membro do canal Ou pode ser um patrocinador Do Ano Pix Aí é chave na descrição Do vídeo